Esse é meu caminho, meu vinho, meu risco Desde o início eu estava com você Meu bálsamo venido, meu sino Meu puro, porto seguro, pra onde eu vou ter Meu mar e minha mãe Meu preto e o meu champanhe Pensando isso pra tu, siberal Onde o que eu sou se aforda Meu fogo, minha yoga Você é minha droga Paixão e carnaval Meu bem 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 Amém. 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 Obrigado.